Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã O dia 8 de dezembro é também a comemoração do dia da família e é muito importante que nós ofereçamos reflexões que ajudem as pessoas na formação da vida familiar Tanto Dom Teodoro como Dom Vicente e eu nos últimos dias tivemos oportunidade de abençoar matrimônios Não é sempre que posso fazer isso pela quantidade de empenhos, de compromissos mas sempre tenho uma alegria muito grande No sábado passado eu celebrei a Santa Missa na Comunidade Cristo do Libertador na paróquia Santa Maria Goretti, no Guamá abençoando o matrimônio de Sidney e Priscila É assim, naquele mesmo dia Dom Teodoro estava em outro lugar Dom Vicente tem feito também muitos casamentos É sempre uma oportunidade privilegiada para nós E assim eu vejo a realidade do matrimônio Nós como igreja devemos colaborar para que as pessoas se preparem bem Nos próximos dias, aliás no sábado eu celebrarei o sacramento da Crisma na parte da manhã com casais que receberão também o sacramento do matrimônio neste casamento comunitário promovido pela paróquia de Nossa Senhora de Nazaré Penso que vocês sabem que o casamento comunitário que se faz por aí com a legislação civil não tem nada a ver com o sacramento o sacramento do matrimônio ele tem que ser preparado caso por caso situação por situação de acordo com o caminho que a pessoa faz que tem que ser um caminho de fé em algumas dessas cerimônias a gente fica sabendo que existem ministros religiosos é claro, não da igreja católica apostólica romana que ali se apresentam e dão uma bênção e é bom a gente saber que até muitos dos grupos de cristãos nem acreditam que o matrimônio seja um sacramento como faz parte da fé da igreja católica portanto nós não podemos fazer uma celebração dessas que se realizam por aí às vezes em estádios ou não sei outros lugares chegar lá e dizer assim agora o padre virá aqui para dar uma bênção na igreja matrimônio é sacramento sacramento se celebra entre duas pessoas homem e mulher que sejam livres que tenham sido batizadas e essas pessoas então assumirão o compromisso do sacramento do matrimônio receberão este sacramento para que depois ele frutifique segundo a vontade de Deus essa é a perspectiva do matrimônio cristão a preparação do matrimônio em nossas paróquias normalmente nós temos os encontros de preparação para o casamento a pastoral familiar em todas as paróquias tem uma etapa que é a preparação para o matrimônio quando os casais de noivos se preparam devem participar daquele momento de catequese de formação quantos casais depois de um encontro de noivos têm dito a mim o quanto descobriram de coisas bonitas sobre o sacramento do matrimônio quanta coisa linda as pessoas descobrem sobre a graça do sacramento percebendo que não se trata apenas de começar a morar junto uma pessoa com a outra e aqui os encontros de preparação para o matrimônio nas várias modalidades existentes em nossas paróquias ganham cada vez uma importância maior a pastoral familiar tem uma outra parte que é o pós-matrimônio o acompanhamento das famílias e aqui entram de forma muito especial os movimentos e serviços familiares que tem feito um bem muito grande a todos os casais não só os casais mas a toda a família e depois a pastoral familiar deve tocar num assunto que é delicado mas importante que são os casos especiais as situações difíceis que nós encontramos na igreja pelas várias famílias com as quais nós temos contato pastoral familiar vai ao encontro das famílias como elas estão e procurando ajudá-las a serem cada vez mais de acordo com aquilo que o senhor deseja para os casais e para as famílias no próximo domingo dia 8 de dezembro dia da imaculada conceição nós queremos rezar para que as famílias desempenhem cada vez mais a missão que lhes é confiada e eu trouxe para vocês um tópico um dos assuntos ligados à família justamente ligado à graça da sexualidade no contexto de uma cultura que deforma gravemente ou chega até a perder o verdadeiro significado da sexualidade humana a igreja sente como mais urgente a sua missão de apresentar a sexualidade como valor e tarefa a toda pessoa casada a preparação para o matrimônio não pode desprezar uma reflexão sobre a sexualidade e a formação oferecida pela igreja que não quer dizer ensinar a praticar o sexo mas dar um sentido à sexualidade daqueles que se casam é um dos poucos momentos uma das poucas oportunidades no tempo de hoje em que se pode refletir sobre a sexualidade do ponto de vista cristão em contraposição a avalanche de informações distorcidas em sua maioria que invadem todos os meios de comunicação entra uma verdadeira caricatura da família do relacionamento entre as pessoas uma multiplicidade de parceiros e parceiras e isto traz consequências na vida das pessoas de vez em quando a gente escuta pessoas que trabalham em meios artísticos de programas de televisão novelas filmes etc dizendo mas ali é uma obra de ficção já viu como aparece escrita num filme ou num programa de televisão esta é uma obra coletiva de ficção só que você e eu nós sabemos muito bem que as pessoas nem sempre são capazes de entender aquilo como uma obra de ficção há muitos anos atrás quando era viva minha avó uma pessoa muito querida muito santa mas um dia eu chego a sua casa e ela me conta uma notícia e eu disse mas só ela tem certeza a resposta dela é claro que tenho certeza porque deu na televisão muitas vezes nós pensamos que as coisas que entram pelos meios de comunicação por si só são verdades infelizmente não é assim todos especialmente os jovens que são mais vulneráveis são bombardeados pela indústria que ganha rios de dinheiro com sexo livre para dar um exemplo uma pessoa escreveu num artigo a que eu tive acesso onde existia um brinde numa revista sobre automóveis e a pessoa levou para casa e percebeu depois que dentro daquele brinde havia propagandas a respeito de preservativos do tipo que se pode imaginar como deixar um material desse circulando e o que dizer da propaganda ou das propagandas de cerveja em nossas televisões você não encontra uma propaganda que não seja com um apelo sexual e o que vemos entrar em nossas casas através das bancas de jornais o mundo está intoxicado com a propaganda de sexo como se fosse a coisa mais importante da vida esses estímulos ganham força com outra realidade de hoje que há poucos dias foi objeto de matérias de programas de televisão também o adiamento do casamento para idades mais maduras embora não justifique isso estimula a vida sexual de homens e mulheres não casados conceitos como nos amamos vamos mesmo nos casar são frequentemente utilizados pelos casais de namorados ou de noivos no mundo onde a vida sexual perdeu o seu sentido original e as pessoas entregam até a quem não conhecem somos tentados a crer que o amor e o compromisso são justificativas razoáveis para dizer nós podemos fazer o que queremos os cristãos parecem ter esquecido os dez mandamentos a castidade e muitas vezes desprezam a realidade do pecado achando que ele não existe infelizmente para alguns aquele período destinado a maturação humana e cristã pode ser deturpado com o uso irresponsável da sexualidade que não conduz ao amadurecimento do amor esponsal e assim começa a haver uma verdadeira apologia das relações pré-matrimoniais nós precisamos estar atentos para entender as coisas que acontecem é muito importante e nós voltaremos a falar deste assunto é muito importante que a sexualidade seja valorizada no seu sentido originário como Deus pensou e revela na Sagrada Escritura e a doutrina moral da igreja procura identificar de tal forma que as pessoas sejam ajudadas a ter um ideal bonito de vida conjugal e de vida matrimonial permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo aqui estamos querido irmão querida irmã para continuar a nossa conversa com o meu povo eu tenho recebido muitas perguntas das pessoas e hoje eu quero procurar responder algumas perguntas do senhor Raimundo Arruda Filho ele mandou várias perguntas e nós queremos juntos conversar a respeito disso pelo pouco que sei diz ele sobre a trajetória do cristianismo deparei com o assunto batismo nas águas onde verifiquei que nos primeiros séculos as crianças não eram levadas ao batismo tanto é que naquele tempo havia o catecomenato para a preparação de adultos ao batismo por imersão interessante senhor Raimundo como o batismo por imersão continua válido continua acontecendo hoje eu já fiz várias vezes o batismo por imersão mas é bom a gente perceber o que conta o que conta não é a quantidade da água mas o batismo na água e com as palavras eu te batizo em nome do pai do filho do espírito santo aí a observação que o senhor manda neste rito não eram usados óleo nem velas nem sal somente a veste branca e aí o senhor disse que não existia a figura do padrinho pois bem algumas explicações para o senhor uma pessoa ela é batizada quando com água derramando a água ou mergulhando a pessoa eu digo eu te batizo em nome do pai do filho e do espírito santo quantas vezes eu fui capelão de hospital eu batizei crianças naquela estufa onde as crianças ficam quando nascem prematuras quantas vezes eu peguei um pouquinho de algodão e fui derramando a água eu te batizo em nome do pai do filho do espírito santo e o fiz com imensa alegria não fiz todo o rito do batismo agora aqui eu posso dizer ao senhor uma coisa existem ritos no batismo que são chamados ritos explicativos a veste branca o óleo eventualmente o sal o gesto de tocar nos ouvidos e na boca são ritos explicativos uma pessoa está em perigo de morte o senhor ou qualquer outra pessoa podem chegar e dizer eu te batizo em nome do pai do filho do espírito santo derramando água com a intenção de fazer aquilo que a igreja faz o batismo acontece nesse rito essencial a água e as palavras eu te batizo em nome do pai do filho do espírito santo a igreja foi descobrindo pouco a pouco tantos gestos óleo sal veste foi encontrando tantos gestos para explicitar aquilo que é realizado no sacramento do batismo desde os primórdios da igreja aconteceu que muitas pessoas eram apresentadas à igreja através de alguém que ficou com o nome de padrinho uma pessoa que pode dizer à igreja eu garanto que esta pessoa que é batizada ela quer realmente viver a vida da igreja batismo de adultos olha quantos adultos eu tenho batizado quantas pessoas eu tenho dado os três sacramentos batismo confirmação e eucaristia na mesma celebração que nós chamamos de iniciação cristã nós temos esta realidade vale dizer uma coisa ao senhor que fez a pergunta e também a outras pessoas quem conquistou o batismo de crianças foram os pais e mães sabendo da grande importância e a gente pode pensar um pouquinho como Timóteo por exemplo São Paulo se refere a ele dizendo que desde pequeno ele foi iniciado na vida cristã pela sua mãe e pela sua avó então nós podemos tranquilamente afirmar o batismo não é em primeiro lugar uma conquista o batismo em primeiro lugar é um dom e por isso no correr dos séculos os pais e mães quiseram que a igreja desse aos seus filhos o que existe de mais importante como o dom que é a graça do batismo pois bem quando a gente entende as coisas dessa forma nós aprendemos também que na fé dos pais e padrinhos na fé da igreja aquela criança é mergulhada na vida de Cristo quer dizer é batizada vejam só uma coisa que serve para a pessoa que fez a pergunta e serve para todos nós e que é muito importante eu tenho a certeza de que qualquer pai qualquer mãe procura oferecer para o seu filho a melhor coisa que existe será que um pai e uma mãe não oferece o melhor que tem condições em termos de vestimenta em termos de alimentação remédio ora se o pai e a mãe sabem que existe o que existe de melhor para a vida da criança é exatamente ser admitida a fé na vida da igreja desejarão e fazem realmente que as pessoas recebam o que existe melhor o senhor cita muitos textos o senhor cita marco 16 15 a 16 cita atos 2 38 arrependei-vos cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a emissão dos pecados depois o senhor cita a história do eunuco no capítulo 8 dos atos apóstolos centurião cornério o carcereiro ah que coisa bonita que beleza o senhor citou a história de muitas pessoas adultas que se aproximam da vida da igreja e até hoje acontece isso como nesta semana exatamente nesse dia em que eu respondo Dom Vicente celebra o sacramento da iniciação cristã de jovens e adultos em Iquaraci na comunidade semente do verbo eu deveria fazer esta celebração mas por uma situação especial eu não poderei fazer Dom Vicente celebra hoje às 19 horas sacramento de iniciação cristã de adultos batismo crisma e Eucaristia aí o senhor diz assim a igreja ensina que os padrinhos respondem pelo batizado quem ensinou essa prática e baseada em que foi um papa estribado em Mateus que diz tudo que ele gás na terra será ligado no céu veja só seu Raimundo a gente responde por aquilo que nós oferecemos às pessoas o pai e a mãe oferecem aquilo que existe de melhor o padrinho assegura a sua disposição de acompanhar aquela criança que é batizada porque a família e a igreja querem dar aquilo que existe de melhor é bom que nós todos saibamos que a prática da igreja católica de rito latino leva as crianças para o batismo a prática das igrejas católicas orientais e também ortodoxas orientais é diferente porque eles mantêm um costume que é muito interessante também a criança é batizada pode ter nascido hoje ela é batizada é crismada e ainda se coloca um pedacinho da hoxa consagrada para que toda a iniciação cristã da criança seja feita e depois quando ela cresce tem a comunhão solene para dizer o quanto cresceu na igreja pouco a pouco esta convicção e aqui vale a pena explicar uma coisa que é muito importante para nós existe um risco e aqui esse risco é realmente perigoso o chamado fundamentalismo fundamentalismo é quando a gente toma uma frase da escritura sem levar em conta tudo o que aconteceu depois sem levar em conta que essas frases da escritura foram escritas dentro daquilo que a gente chama um grande contexto não basta o texto solto muitas vezes uma frase da escritura especialmente do antigo testamento poderia servir até para fazer o mal a alguma pessoa mas se a gente entende o contexto nós vamos perceber que nunca pode ser usada para fazer o mal quanto mais entender aquilo que é para fazer o bem eu quero aproveitar a pergunta que me foi feita para observar uma coisa nós temos vários grupos de cristãos que tem práticas diferentes nós temos grupos de pessoas que questionam o batismo das crianças ótimo eu respeito essas pessoas esses grupos de cristãos e de igrejas que fazem assim eu tenho grupos de cristãos por exemplo igreja presbiteriana igreja anglicana igreja católica as igrejas ortodoxas que batizam crianças várias igrejas metodistas e daí por diante nós temos grupos diferentes eu sou mais pela valorização da estrada que cada grupo faz eu até não gostaria da gente transformar estas coisas em polêmicas eu posso dizer a pessoa que me fez a pergunta o quanto eu sou feliz por ter sido batizado quatro dias depois de nascido nós somos três irmãos minha casa meus pais colocavam na cabeça nós três nascemos num hospital católico um hospital de religiosas naquela época as mães ficavam mais tempo no hospital na maternidade e meus pais na minha casa era assim ninguém saia do hospital sem ser batizado eu fui batizado quatro dias depois de nascido no dia 30 de maio do ano de 1950 nasci no dia 26 de maio no dia 30 eu nasci na graça do batismo e eu sei o quanto significa para mim ter renascido na vida de Deus ao ser batizado e todas as consequências na minha vida até hoje são resultado exatamente da graça do batismo que recebi muito obrigado senhor Raimundo pelas suas perguntas que nos serviram e depois o senhor terá respostas a outras perguntas que nos enviou abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém